A Contemporânea Brasileira traz a Campinas Hernânia Guiar e Guinga, de 26 a 30 de março, com apresentações gratuitas para toda a população. Confira o show e bate-papo com os compositores no Instituto CPFL. Atividades no Instituto de Artes da Unicamp. Concerto comentado por Hernânia Guiar, concerto com Guinga e Mônica Salmaço e encerramento com Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, no Castro Mendes. Venha fazer parte desta história.